Música Romeiros montam suas barracas para acompanhar a festa de Nossa Senhora da Abadia. A solidariedade ajuda a superar as dificuldades. Os devotos preservam tradições de família e refazem os caminhos de seus antepassados. Nós demoramos na base de aqui, três dias, três noites e três dias andando de lá pra cá. Dei andar 175 quilômetros de lá aqui. E começou mesmo, na verdade, com minha mãe, certo? Eu era menino, pequenininho, já vinha com ela. Infelizmente, Deus levou ela em 2012 e antes do leite dela se enfalecer, eu fico até mais emocionado com essa entrevista porque ela falou pra mim, não deixe morrer essa tradição que vem da minha avó. Caminhar pelas ruas de Romaria aqui em Minas Gerais é ter a oportunidade de conhecer as muitas histórias dos Romeiros que chegam de diversas regiões do Brasil. Eles vêm a cavalo, a pé, de bicicleta. O importante é que superam dificuldades e vem louvar Nossa Senhora da Abadia. Esta família é de Goiás e há oito anos vem para a Romaria na festa de Nossa Senhora da Abadia e ensinam para as crianças a importância da oração e da união familiar. Goiás, nós é goiano e nós vem todo ano aqui. A modernidade também chegou por aqui. Nesta barraca, a família instalou painéis solares que são utilizados para a eletricidade. Nossa, meu marido é engenheiro, mecatrônico, né? E ele... a gente tem energia solar, tem uns sete anos já que a gente está na energia solar aqui. A tradição, né? Eu, né? Como se diz, de criança, minha mãe, nós todos viemos. Então, tipo assim, a gente nunca conseguiu parar de vir, né? Pessoa que a gente nem conhece, a gente já faz amizade aqui. Esta outra família monta a barraca nesta carroceria e utiliza lanternas com painel solar. Aquela palavra do Papo Francisco, de a gente valorizar a religiosidade popular, tem muito sentido. E realmente o povo tem um sentimento profundo no coração, que passa por cima da mente, né? Porque às vezes a mente humana, ela nos faz muito racionais. E esse sentimento que vem do coração é muito mais profundo desse povo simples que vem aqui. Os cavaleiros também passam para os jovens os valores familiares. Eu já estive aqui a pé. Nós viemos de primeiro, nós gastamos três dias a pé. Aí agora eu vim de novo trazer essa rapaziada para incentivar ele. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior, na festa de Nossa Senhora da Abadia em Romaria, Minas Gerais. Jornada Abadia!